Eu imaginei, graças a Deus, foi ao contrário do que eu imaginei, foi uma surpresa maravilhosa. É, combinado entre as minhas irmãs, minha esposa, meus irmãos que estão aí, também meu cheiro, todos que estão aqui, minha mãe, minha sogra, meu senhor também estão sabendo, todo mundo esconderam de mim. Eu entrei e, nossa, a surpresa eu fiquei, sinceramente, até agora não caiu a ficha. Então não tem palavras para agradecer o que fizeram por mim hoje. Uma coisa muito bonita, eu fiquei assim, nossa, eu falei, nunca tive uma festa dessa na minha vida. Vou prestando hoje, não vou falar a minha idade, que os vizinhos estão sabendo. Então, o cacharro, então, vai ficar na curiosidade. Então, aí, quando eu cheguei aqui, veio essa festa maravilhosa, eu falei, gente, eu não sei, não tenho palavras para agradecer. Até agora não caiu a ficha mesmo, não caiu. Mas eu só tenho uma coisa de ser, que Deus que abençoa todos que fizeram isso por mim, todos que estão aqui, o pessoal do som que vem aqui, mais os vizinhos, as vezes que gostam de mim, eu não tenho palavras para agradecer, eu só peço a Deus que seja o ano 2017, maravilhoso para todo mundo, que seja o contrário de 2016, que só teve tragédia e coisa ruim para nós. Nós, brasileiros, trabalhadores que sofrem no dia a dia, seus trabalhos, no dia a dia de casa, eu espero que esteja um dia maravilhoso, melhor para todo mundo, um ano feliz. Então, peço para todo mundo que seja um ano melhor. Então, eu peço que Deus que abençoe a todos e muito obrigado por tudo que fizeram por mim. Eu não esperava isso, não. Sinceramente, Deus que abençoe a todos. Carlinhos, vai lá, jantinha da sua família. Galera, vou colocar uma música e onde cada vez, vai dar um beijo e um abraço no Carlinhos, desejando toda a felicidade do mundo. Vamos lá, galera, onde cada vez. Beijinho. Tchau, tchau, tchau. 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 Perdi, 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 perdi! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Um, dois, um! Pode você, pode você falar Você tá em você, é o seu ar aniversário Vamos festejar Feliz meu querido, parabéns pelo seu dia, por essa bata Nessa data você fica muito grande E se você não me trouxe a nossa vida Quais horas eu vou te falar Continua e fica essa peça maravilhosa E essa retorna que você tem E se você é um sonho maravilhoso Aparecendo, obrigada pelo carinho Pela oportunidade Por deixar a gente partilhar os filmes Só mostrando muito com vocês Camila, obrigada pelo carinho Camila, e pra gente terminar a sua festa, galera Um abraço, seu cabelo no caminho Tchau, pessoal Tchau